Olá, amigos do Página Tripla, tudo bem? Eu sou o Caio Santucci e hoje estamos aqui para mais uma entrevista, pois é, pela primeira vez em algumas semanas, meu rostinho aqui, não o do Yuri, então vocês vão ter que me engolir hoje. E hoje eu estou aqui com um querido amigo, que como eu acabei de falar para ele, eu conheço há alguns anos, embora ele me conheça há menos anos, que é o meu querido Daniel Esteves. Daniel, como você está? Estou com calor. Eu também estou. É por isso que eu estou de regatinha. Eu estou com o ventilador na cara aqui. Boa. Um penteado. Por isso que está sensual, né? Está com os cabelos, que nem o L'Oreal Paris. Cara, muito obrigado por aceitar vir, primeiramente. Antes de eu pedir para você se apresentar, eu quero lembrar para a galera que tem alguns recados aqui na descrição, que são três links, tá? Temos o link do WhatsApp do nosso grupo, que você pode conversar com a gente, sobre quadrinhos, sobre filmes. O Yuri assistiu esses dias, Madame Téia está detonando faz três dias, Madame Téia. Inclusive, imagino que já tenha saído o vídeo dele aqui falando. Temos também o link do nosso parceiro, a Baú das HQs, e você usando este cupom aqui, você ganha 10% de desconto, página tripla 10, em qualquer produto, menos CDCs e pré-vendas. E também, lembrar vocês que tem o link da Amazon, que nesse link, basicamente, você pode comprar qualquer quadrinho na Amazon. Tem quadrinhos da Zapata na Amazon, Daniel? Não diretamente comigo. Tem, às vezes, alguma loja que colocou, né? Assim, digo, não que eu tenha distribuído diretamente, né? Às vezes, alguma loja que tem o quadrinho, que acaba tendo um marketplace lá. Então, dentro da própria Amazon, eu não tenho meus quadrinhos. É uma coisa que eu não tinha por não querer, mas hoje eu sinto que não dá mais pra não ter. Viver sim. Viver sim, com certeza. Então, não, mas com certeza. Então, assim, se você quiser comprar quadrinhos da Zapata, temos aqui o link na descrição também. Temos o link dos projetos no Catarse, pra você que quiser seguir. E, enfim, temos nossas redes sociais aqui embaixo e tudo de bom. Daniel Esteves, quem é você? Bom, primeiro, valeu o convite aí, né? Botei um papo. Uma pena o Yuri não estar junto aqui também, um querido. Trabalhando. E, assim, bom, eu sou roteirista, editor, professor de quadrinhos. Estou fazendo aí, estou nessa aventura dos quadrinhos há 20 e alguma coisa, 22 agora, mais ou menos. Apesar do ano passado eu ter comemorado 20 anos de quadrinhos, mas foi uma comemoração fake. É que eu não consegui fazer isso em 2012. Aí eu fiz em 2022. Antes eu fiz em 2023, né? Tá certo. Era 21, na verdade. E é isso. Faltou falar que você faz tudo, né? Editor, escritor, é isso. Tudo não, né? Porque eu não desenho, né? Não desenha. Tudo menos... Eu reparei no... Faço balão. Balão eu faço. Mas nem desenho, nem faço cor, nem arte não. Tá, então é a parte, a parte, a parte, né? A parte escrita, a parte ditada, enfim. Enfim, cara, 20 anos é muito tempo. Eu não tenho esse tempo de vida. Só para deixar claro. Como que está sendo aí? Já vamos pôr na balança. Como tem sido esses 20 anos trabalhando com quadrinhos nessas mais diversas áreas? Dando aula, etc. Olha, é assim... O princípio de tudo é uma coisa que eu amo, obviamente, né? Então é uma oportunidade muito legal estar todo tempo produzindo e fazendo. É óbvio que o mercado brasileiro, ou a cena brasileira, ou a quitanda brasileira, chamem como quiserem chamar, né? Pensam, ah, é um mercado, é uma cena. Eu chamo de quitanda, né? É uma filha. Não é perfeita, né? Ainda falta muito recurso para que os artistas consigam produzir da melhor forma possível. Porém, está muito melhor do que quando eu comecei, né? Então, assim, é um prazer não só estar produzindo esse tempo todo, como ter visto uma evolução não só artística, não que no passado os artistas não fossem tão bons, não é isso, mas, assim, há 20 anos atrás era muito difícil de um artista conseguir fazer um livrão de quadrinhos, né? Um quadrinho de cento e poucas páginas. Era muito raro, né? Uma coisa mais autoral e tal. Então, não só essa evolução por parte dos artistas que tiveram a oportunidade de contar histórias maiores e tudo mais, como uma evolução da quantidade de leitores dispostos a lerem quadrinhos brasileiros, né? Da quantidade de eventos, de formas alternativas de se viabilizar quadrinhos, a quantidade de editoras produzindo coisas diferentes, né? Não só quadrinho brasileiro, mas, pô, era inimaginável há 20 anos atrás a gente ver quadrinhos do mundo todo como a gente vê hoje nas livrarias, né? Assim, é... Mas um pouco antes a gente estava conversando que eu estava arrumando minha biblioteca aqui, né? E, puta, tem hora que eu tenho que dar uma pesquisada no Google, assim, de onde diabos é esse quadrinho, né? Aí teve um quadrinho lá que eu estava... Caralho, esses autores são da onde, né? Ele estava no meio dos quadrinhos francês lá, aí eu descobri que era quadrinho de Israel, né? Caralho! E, assim, porra, chega de quadrinhos de qualquer canto no Brasil, né? Minha prateleira de quadrinhos argentina está cheia, já não tem mais espaço, né? Por exemplo, né? E a... Anexada a ela tem também quadrinho... Às vezes, algum quadrinho chileno, algum quadrinho peruano, algum quadrinho colombiano, autores que acabam saindo aqui no Brasil. Então, assim, ainda falta muito, lógico, integrar tudo isso, mas é um prazer ver o quanto esse cenário dos quadrinhos brasileiros, seja da produção de quadrinhos mesmo, evoluiu nesses últimos anos. E, lógico, a gente vai tentando acompanhar, de alguma forma, né? Aquilo que eu fazia 20 anos atrás, espero que tenha melhorado hoje em dia, né? Mas aqui eu falo que a gente chega num ponto que dali pra frente é só decadência, né? Então, acho que eu estou nesse ponto. Daqui pra frente é só decadência, foda-se, fazer umas histórias aí de qualquer jeito, tá tudo certo. Beleza, tá certo. Cara, é legal, um negócio interessante é justamente que você falou das maneiras alternativas de poder viabilizar o quadrinho, e a Zapata, eu acho que é uma das editoras que mais conseguiu se adaptar com o Catarse, né? Eu vejo assim, porque hoje a gente tem diversos casos de editoras que tem bastante problema com o Catarse, a Zapata nunca apresentou isso, sempre apresentou projetos, de fato, que nem a gente vai falar do São Paulo dos Mortos daqui a pouco, mas o primeiro lá de 2013 foi financiado via Catarse também. É, o primeiro de 2013 foi pro Catarse. A primeira vez que eu participei do Catarse, oficialmente, tá? Foi até em 2012. foi num coletivo que eu fazia parte, que é o Petisco, não faço mais parte, porque o coletivo não existe mais, era um coletivo de webcomics, que eu criei junto com o Cadu Simões, o Will, o Mário Cal, aí tinha Ana Recalde, o Denis Mello, tinha uma galera bacana. E a gente fez o Catarse em 2012, foi bem no comecinho, assim, porque o primeiro Catarse de quadrinhos brasileiro, o primeiro projeto, não Catarse, assim, mas o primeiro projeto de financiamento coletivo de quadrinhos brasileiros foi em 2011, no final do ano, assim, saiu no FIC, no FIC de 2011. Legal. Eu sempre esqueço o nome desse quadrinho, mas é do Damasceno e do Garrocho. Eu sei que o Gibi que é, mas eu não lembro. Ah, eu sempre me foge o nome desse quadrinho, né? É um quadrinho bem bacana, talvez já tinha uma produção na web bem interessante. E aí, logo, no começo de 2022, aí vira 2022 e isso começa a virar uma realidade. Então, assim, 2012. 2012. 2012. De 2012, isso começa a virar uma realidade. Aí, a primeira vez que eu participei do Catarse é com esse projeto do Petisco, né? Tanto que, se você olhar lá o meu perfil do Catarse, ele não é zapata de sonhos, né? Ele é Daniel Esteves, né? Então, assim, não é... Eu nem fiz tanto Catarse assim, né? Eu fiz do São Paulo dos Mortos, assim, participei junto do Petisco, aí fiz o São Paulo dos Mortos 1 em 2013, do São Paulo dos Mortos 3 em 2016, eu acho. Aí eu dei uma assumida do Catarse, aí voltei em 2022 com aquele projeto do Fronteiras e o Piratas, que era uma pré-venda através do Catarse. Aí, o ano passado, teve o Fantasma da Ópera, que também era uma pré-venda ali através do Catarse, que esse estava, inclusive, no nome da Larissa Palmieri, o projeto, mas eu, a Larissa, o Al Stefano, que são os autores, e eu junto com o editor. E aí teve o Kilómetro Blues, e agora está rolando esse do São Paulo dos Mortos, e também o do Homem Grilo, que também não está no meu nome, o Homem Grilo está no nome do Cadu, que é o autor, ele também é bem ativo ali. Inclusive, aquele do Petisco que eu falei de 2012, foi no nome do Cadu, né? Então, assim, eu sequer tenho um perfil como zapata de sonhos, porque era uma coisa muito mais de eu, Daniel Esteves, artista, ir até o Catarse, né? Inclusive, porque em 2013, minhas publicações nem eram como zapata de sonhos. Era um outro nome, que era HQ em Foco, que é o nome do meu espaço aqui de aulas e tal, aqui da Vila Prudente, que depois, a partir de 2014, virou zapata de sonhos, né? Mas, assim, é uma ferramenta muito legal, muito bacana, e que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, porque se você vai lá no Catarse e fica devendo uma coisa para alguém, não entrega as coisas que você prometeu, não é só você que está sendo prejudicado com isso, tá ligado? Assim, o leitor está sendo prejudicado, mas, às vezes, ele deixa de apoiar outros projetos de pessoas que estão ali na correria para fazer o projeto deles, por sua causa, né? Então, assim, às vezes você cria um efeito em cadeia ali que prejudica outros quadrinistas, outros pequenos editores e tal. Então, assim, tem que ser usado com muita responsabilidade, né? Com certeza. Você falou, justamente, você fez alguns projetos pelo Catarse, e eu acho que você hoje é um nome que, talvez por estar bastante tempo e por falar bastante do quadrinho nacional e dar bastante visibilidade, você está bastante associado justamente a isso. E, no geral, cara, a gente estava até conversando no dia da live que foi eu, o Romulo, o Vini e o Yuri, que foi da live do quadrinho nacional, é que o Catarse tem milhares de projetos, tem centenas de quadrinhos lá todo mês, só que, infelizmente, não é sempre que tem essa visibilidade, né? para todos. Como você sente que tem sido esse crescimento barra essa entrega do Catarse em relação ao quadrinho nacional nos últimos anos, enquanto você vem fazendo ele? E como você acha que hoje pode ter uma melhora na plataforma? E é que tem como haver uma melhora? É, então, quando eu fiz lá atrás, era uma outra rolê, né? Assim, editoras não estavam lá, né? Eram artistas que entravam lá com seus projetos e tal e pediam ali a verba necessária para produzir. E não era todo artista, né? Não que hoje seja todo artista, mas começou bem aos pouquinhos ali e tal, né? E hoje, você tem uma quantidade muito maior de gente colocando projetos no Catarse, até porque tiveram alguns projetos que decolaram de uma forma avassaladora, né? Os projetos, por exemplo, do Carlos Ruas, do Riro, né? Mais recentemente, da Ilustralu, né? Alguns projetos, aquela coisa de 300 mil reais, 400 mil reais. Então, isso faz as pessoas olharem e falarem, pô, tem um espaço ali, né? Para tentar preencher e tal. Tentar financiar meu quadrinho, minha obra. Então, aumentou muito o número de pessoas ali na plataforma, de artistas, editoras, pessoas querendo viabilizar os seus projetos na plataforma. Aumentou também a quantidade de público, né? Só que eu acho que... Isso é um retrato do... É um micro retrato que eu acho que se desdobra em tudo, né? Você aumenta muito o número de... Assim, você tinha lá atrás uma quantidade de gente produzindo e um público reduzido. Essa quantidade de gente produzindo, batendo cabeça, divulgando o quadrinho brasileiro e tudo quanto é canto, chamou a atenção para o quadrinho brasileiro. Algumas obras surgiram e fizeram as pessoas... Pô, o quadrinho brasileiro é legal, tem coisas boas e tal. Fora, lógico, Turma da Mônica, todo mundo lê, né? Mas fora o padrão da Turma da Mônica ou das tiras de humor que já tiveram algum sucesso nos jornais e tal, as pessoas falam, pô, dá para investir aqui no quadrinho nacional, uma leitura bacana e tal. Só que, assim, isso aumentou o público, mas, ao mesmo tempo, também aumentou muito a quantidade de autores, né? Você pega, por exemplo, toda a geração anterior à minha e mesmo gente da minha geração que, para trabalhar com quadrinhos, teve que procurar outros mercados, tipo o mercado americano, quando começou a abrir mais espaço para o quadrinho brasileiro, eles também vieram produzir o quadrinho brasileiro. Você escuta, eles amam quadrinhos, também querem fazer o autoral deles. Mas, ah, pô, legal, está desenhando lá para a Marvel, mas, pô, quero fazer o meu também, né? E vem também produzir o dele. Ele tem todo o direito de fazer isso. Uma quantidade enorme de ilustradores que não eram do universo dos quadrinhos, mas que sempre gostaram de quadrinhos, trabalhavam com ilustração publicitária, ilustração para livro didático, viram esse espaço dos quadrinhos aumentar, e falaram, pô, também quero fazer o meu, né? Eu citei aqui o Hiro, né? A gente conhecia o trabalho dele pela bandeja do McDonald's. McDonald's. Já sabia quem ele era. Mas aí, de repente, ele falou, pô, eu quero produzir o meu também. E tem todo o direito de fazer isso. Que bom, fez quadrinhos, ótimo. Só que, assim, isso vai aumentando, aumentando o número de gente produzindo, e, infelizmente, ainda não se conseguiu aumentar a quantidade de público proporcionalmente à quantidade de bons autores surgindo, de boas obras surgindo, né? Por mais que a gente tenha, hoje, a facilidade da internet, de webcomics e tudo mais, né? Isso não se reflete num aumento proporcional. Então, o Catarse reflete isso também, né? Às vezes, a pessoa fala, pô, hoje em dia está mais difícil de financiar pelo Catarse. Está por um lado, claro que está. Porque aumentou muita quantidade de gente com projeto lá. Só que não é como se hoje estivesse entrando menos dinheiro no Catarse do que há cinco anos atrás, para quadrinhos. Está entrando mais. Só que, tipo, aumentou aqui a quantidade de grana entrando para quadrinhos, mas aumentou aqui a quantidade de autores novos produzindo, assim, novos ou antigos, com projetos na plataforma, né? Então, assim, é uma matemática muito complexa mesmo, né? Com certeza. O que você acha? Você falou que não foi proporcional ao aumento dos artistas com o público. O que você acha que falta para aumentar o público, de fato? Cara, eu só acredito numa solução real, assim, que é financiamento público, né? Assim, é inspirando a pública, investida em cultura, investida na produção dos livros, para a gente produzir cada vez melhor, né? Ter verba para produzir bons livros, bons quadrinhos, para investimento público, para mais eventos surgirem, para que os artistas que estão produzindo esses livros terem mais espaço para vender esses livros. Pô, é muito legal ter o FIC, a CCXP, né? Que já é uma outra coisa, mas está lá o espaço para os quadrinhos. A Bienal de Quadrinhos de Curitiba, ah, surgiu lá no João Pessoa, Imagine Land, não sei o quê, mas, cara, a maior parte das minhas vendas é em evento. E eu estou aqui, ó, você me pergunta, quantos eventos você fez esse ano? Quantos eventos você fez esse ano? Nenhum. Vou fazer meu primeiro evento neste sábado agora, e não é porque eu não quis ir nos eventos que tiveram, é porque não tiveram eventos aqui em São Paulo que fossem interessantes disso e tal. Eu tive um evento, vai. Foi um evento que eu mesmo fiz, lançamento dos meus quadrinhos, beleza. Mas isso é outra coisa. Eu fiz um lançamento aqui na minha escola, convidei a galera, blá blá blá. Isso é outro rolê. Mas, assim, não tiveram eventos porque falta verba para fazer evento, né? Sim. E às vezes tem evento querendo surgir, por exemplo, acabou de surgir aí um evento que vai ter agora em abril, não sei o quê, aqui em São Paulo. A mesa está muito cara para os artistas. Mas está cara para os artistas, não é porque a galera que está produzindo evento é gananciosa, quer ficar rica. Não é isso, é porque é caro de fazer um evento mesmo, né? É muito caro de fazer um evento. Alugar o material, alugar o espaço do evento, contratar funcionário para o evento, divulgar o evento, sabe? Uma série de coisas que as pessoas têm que fazer para o evento. Então, quanto mais verba pública entrar para o evento, melhor você ter... Imagina, o FIC é maravilhoso, mas o FIC é uma vez a cada dois anos. Por que não tem um FIC, né? Ou algo desse nível, em São Paulo, uma vez a cada dois anos? Não tem, né? Você tem o FIC uma vez a cada dois anos e tem a Bienal de quadrinhos de Curitiba uma vez a cada dois anos, né? É Bienais, né? Não tem um em São Paulo desse tipo. Ah, tem a CCCP, mas novamente a CCCP é outra parada, é maravilhosa para os quadrinistas, mas também é uma CCCP por ano, né? Uma. Não é como se tivesse seis CCCPs espalhadas pelo Brasil, né? Tem a CCCP, que nem teve uma vez que eles fizeram a CCCP. CCCP foi muito legal, mas infelizmente não teve mais. Que bom seria se tivesse mais, né? Então, assim, o investimento público para a produção, investimento público para mais eventos, investimento público para a compra de livros para as bibliotecas e livrarias públicas do Brasil, de escolas, etc. Investimento público para a difusão mesmo, distribuição, etc. Sem isso, assim, a gente tem muito potencial de público no Brasil, mas alcançar esse público é difícil, porque a gente está competindo com coisas que são muito famosas, né? Sim. A gente está competindo com a cultura pop norte-americana, com a cultura pop japonesa, com obras autorais francesas, belgas, italianas, espanholas, alemãs, e não é o que está sendo produzido agora, né? É coisa que já foi produzida há 30 anos atrás, né? O quadrinho argentino, maravilhoso. Mas a maior parte desse quadrinho argentino que está chegando aqui no Brasil é produção antiga. É. Então, a gente está competindo com o melhor do que os argentinos produziram, né? E quando a gente está competindo, não é que é assim, a gente vai ter que derrotar eles, não é isso. Mas tem que abrir mais espaço para que o quadrinho brasileiro também consiga conquistar mais público, né? Consiste um inimigo de uma editora que produz quadrinho, publica quadrinho de outros países, não é isso, né? Inclusive, esse espaço maior para a produção brasileira vai se refletir até mesmo na produção dessas editoras que lançam mais quadrinhos gringos e tal. Perfeito. E nessa sua linha do tempo, como roteirista, editor, onde nasce, de fato, o HF em Foco? Onde nasce, de fato, a Zapata? Que são formas de dar mais visibilidade para o quadrinho nacional no geral. Aham. É, então, as duas são a mesma coisa, né? São no mesmo espaço. Sim. Só são dois nomes diferentes, porque eu tenho muita preguiça de mudar tudo para o Zapata. Dois CNPJs. Não, é um CNPJ só. Não, só. É, exatamente. Só existe um CNPJ. Porque, assim, na verdade, lá atrás eu tive um CNPJ com uma HQ em Foco. Em algum momento foi a falência. Certo. Deixei de ter esse CNPJ. Passei a ser MEI por um bom tempo. Fui MEI, né? E hoje em dia eu sou um CNPJ Zapata. Então, só que, assim, a HQ em Foco, como você tem já um site, todo esse rolê, toda uma identidade visual, etc. Nossa, inferno, fazer tudo isso de novo. Então, meio que fica o nome. Como a forma de cursos, né? Mas vamos dizer, se uma pessoa que faz aula na HQ em Foco precisar de uma nota fiscal, por exemplo, ela vai ter a nota fiscal, como Zapata. que as duas coisas são a mesma, né? Mas, assim, a HQ em Foco, ela surge lá na minha adolescência. É uma história muito doida. Até falei mais ou menos isso na live do Fora do Plástico. Eu fiz um curso técnico de desenho de comunicação, que hoje em dia chama comunicação visual, né? E lá conheci muita gente que gostava de quadrinhos também, etc. E quando a gente se formou, a gente propôs para a escola fazer um curso de quadrinhos livre, né? Um curso extracurricular que seria dado aula aos sábados para a comunidade da região e tal. E era um curso pago, mas era um curso pago super baratinho e tal, né? E a gente começou, eu e mais dois, né? Mais duas pessoas, né? Um deles, até hoje, ainda a gente faz trabalho juntos, que é o Marcelo Pitel, né? Diagramou vários dos livros da Zapata de Sonhos, coloriu coisas que eu editei para outra editora, né? Da Príncipes e tal. E a gente começou a desenvolver com essas aulas aos sábados e tal. Eu, na época, trabalhava numa gráfica, eu fazia estágio numa gráfica e tal. E aí, pô, era um primeiro trampo, a gente tinha 17 anos e tal. E a coisa foi andando, foi tomando uma dimensão. E eu larguei a gráfica e fiquei só no rolê das aulas, que já tinha esse nome aqui em foco, também que criei esse nome, e isso que era uma aula aos sábados, depois acabou virando uma empresa. Um deles saiu, apareceu uma outra pessoa que virou sócia nossa, então era eu, Fabrício Senna, e o Mário Mancuso, né? Então, nós três juntamos e fizemos a HQ em Fogo, que a gente tinha as aulas de sábado nessa escola, depois começou a ter durante a semana também, começou a ter aula num espaço próprio também, e a gente prestava serviço de ilustração, de quadrinho institucional, tudo isso daí, né? E aí começou essa produção mais autoral e tal. Então, assim, a HQ em Fogo começa em 2000, mas meus quadrinhos mesmo começam a sair em 2002, né? Então, tem um meio tempo ali entre as duas coisas, que a gente começou com essas aulas só de sábado, então era um adolescente dando aula para a criança, né? E aí os outros dois também eram praticamente adolescentes, um era um pouquinho mais velho, assim, mas eu tinha 17, outro tinha 17, outro tinha uns 19, sabe? A gente era também jovem, né? E foi muito legal, assim, porque essa escola técnica aqui pertinho, da HQ em Fogo, inclusive, que é o Rocha Mendes, aqui na Vila Prudente, e eu fiquei lá dando aula de quadrinhos até 2013, foi um espaço, assim, que foi uma coisa muito importante para mim, né, e tal, conseguir trabalhar com os quadrinhos, etc. E aí vai vindo a produção, né? E aí essa produção começa com uma HQ em Fogo, a mesma coisa, né, o mesmo nome, começa a participar de coletâneas, a gente faz uns ines, blá blá blá, aí surge a Nank Descartável, em 2007, vem o Quarto Mundo, que é um coletivo que eu fiz parte de quadrinhos independentes do Brasil todo, muito importante, inclusive tem um Catarse no ar da Editora Heróica, que é um livro sobre o quarto mundo, com uma coletânea de quadrinhos da época também, né, catarse.me barra quarto mundo, né, e aí isso vai se somando, né, a um monte de coisa, então vem aqui Descartável, começa a lançar outros quadrinhos, participando ainda de bastante coletânea, faço quadrinho para a editora Nemo, no comecinho da editora Nemo, que ela tinha uma produção de quadrinho nacional, mais voltado para tentar vender para escolas e tal, inclusive um desses quadrinhos, que é o A Luta Contra Canudos, que saiu em 2013, uns 10 anos aí que saiu, ele pegou o PNLD, né, há uns anos atrás, então deve ser o meu quadrinho com maior tiragem. Legal. porque isso aí vendeu para o governo, vendeu 60 mil edições num ano, depois mais 40 mil no outro ano, né, então esse quadrinho está espalhado nas bibliotecas do Brasil todo, né, mas é muito, não é meu quadrinho com maior tiragem, agora eu lembrei de uma coisa, eu fiz uma vez um quadrinho, uma campanha, um quadrinho institucional, né, um quadrinho com uma campanha sobre câncer de pênis, né, eu nem sabia que existia quando eu fiz isso. Eu não sabia até agora. Esse quadrinho teve uma tiragem de 500 mil exemplares distribuídas gratuitamente pelo Brasil, curiosamente eu não tenho nenhuma edição, porque eu peguei só uma quando saiu, mas eu tinha que pegar mais para dar uma para o desenho, esse desenho foi o Wanderson, e o, não, desculpa, aquele desenho foi o Bira Dantas, e quem coloriu foi o Wanderson, e eu peguei só um, ia pegar mais depois, para dar para todo mundo, só que aí, calhou, essa agência que eu fiz esse trabalho, eu era chata para caralho, começou a ficar folgada para diabo, aí uma hora eu mandei eles para o inferno, e eu fiquei sem, só o Bira que deve ter isso aí, eu só tenho o PDF, o Bira eu sei que tem, algum dia, se vocês encontrarem por aí, quem está ouvindo, quem está assistindo esse vídeo, achar esse quadrinho, chama Jogue Limpo com o Seu Amigo, me arruma um, eu não tenho isso. Eu preciso escrever, Jogue Limpo com o Seu Amigo? Jogue Limpo com o Seu Amigo, o nome não fui eu que propus, não, eu imaginei que, eu imaginei que não foi, é um quadrinho, até outro nome, né? É, é um quadrinho sobre conscientização, isso? Isso, de câncer de pênis. Tá, e como que, agora me interessei, vou entrar para o meu lado do entrevistador, agora, como que, como que foi para você escrever um quadrinho sobre conscientização, sobre câncer de pênis, e como que foi essa experiência na sua vida profissional? Cara, foi bem curioso, assim, porque eles surgiram com esse trabalho, aí me encontraram, sabe Deus onde, na época, isso aí deve ser 2007, 2008, por aí. Certo. Eles me encontraram, não lembro como, e eles tinham um prazo maluco, assim, para produzir isso, era muito curto, né? Certo. E eu trabalhava com o Van Nusson, na época, e o Van Nusson falou, pô, eu não dou conta de desenhar nesse prazo, aí que eles querem. E aí que eu lembrei, na época, eu era muito amigo do Bira também, a gente estava participando da Front juntos, da revista Front, e aí o Bira era muito rápido, né, desenhista, aí eu falei com ele, e o Bira, pô, esse prazo não dá, tal, aí eu convenci ele, que eu falei, mano, isso aqui é uma parada de conscientização de uma doença, tá ligado? Uma parada social aí, vamos fazer isso aí, se não alguém vai fazer, vai fazer uma merda, né? Vamos fazer nós. Aí ele topou, né? E, cara, era um negócio que eu nem sabia que existia, né, até então, e eles tinham, eles tinham um briefing muito doido, que era assim, isso aí seria distribuído gratuitamente no norte, no nordeste do país, na época, onde tinha uma incidência maior de câncer do pênis e tal, o rolê, inclusive isso virou meme na internet, anos depois, virou um meme, que é uma parada das minas quando quer zoar homem, fala, pô, você não sabe nem lavar o pinto e tal, e aí pega um trecho do quadrinho, que é ensinando a lavar o pinto, e zoa, né, no Twitter, essas coisas, isso é um trecho do quadrinho, mas assim, é uma parada que tem muito mais a ver com falta de saneamento básico, tá ligado? tipo, falta de circunção mínima de vida decente para as pessoas, né, por conta disso, a pessoa acaba não lavando o pinto direito, né, e aí, isso junto a questões de doenças de DSTs e tal, pode acabar desenvolvendo o tal do câncer de pinta, e faz para um quadrinho, essas coisas, essas maluquias que a gente faz aí para viver de quadrinhos, eu fiz outros quadrinhos institucionais, fiz quadrinho de nanotecnologia, quadrinho para a CUT, quadrinho para o Purificadores Europa, tem um recente aí que eu estou meio, meio ajudando a produzir ali, eu coescrevo e edito ali, que é um, a gente fez dois volumes já, que é para nesse trecho, um quadrinho sobre alimentação inteiral, né, que é alimentação por sonda para criança, né, então é bom, porque você, é um tema super complexo, e tal, mas você tem que falar, fazer uma historinha bonitinha, assim, pô, que legal, deixar para criança que vai ler isso, né, que de repente, por acaso, tenha que usar uma alimentação por sonda, não seja um negócio chato, tal, que ela possa se divertir ali, se informando, a família e a própria criança, né, mas é, é um tipo de quadrinho que, assim, eu não tenho, não sou especialista nisso, tem gente que produz muito esse tipo de coisa, mas é um tipo de quadrinho que, normalmente, pelo menos até pouco tempo atrás, pagava bem no Brasil, né, eu não sei agora, por conta das novas tecnologias, e montes de caritagens, e inteligência artificial, sucateamento da profissão, se as pessoas vão continuar pagando bem, espero que continue, mas era um tipo de quadrinho que, que pagava bem aquilo, né, é um negócio que, como eu falei, o, o, do câncer de pênis, eu não tenho, tem um outro da CUT, que eu nunca vi pronto, né, como eu não, eu só fiz o roteiro, eu não tinha envolvimento com o desenho, é, eu desenhei o Insta, não era um amigo, nem nada, eu nunca vi isso pronto, né, então, tem essas coisas, né, quando eu, quando eu consigo, eu guardo, eu gosto de ter guardadinho aqui comigo. Perfeito. Cara, você comentou do, sobre o, o Nankin descartável, foi nessa época. Sabe que a minha cabeça é caótica, e você me perguntou um negócio, se virou outra coisa, eu já nem lembro, falta de pergunta, virou um carro. Eu adoro. Não, tá perfeito, tá perfeito, tá ótimo. É, você falou do Nankin descartável, em dado momento, foi nessa época que você teve o primeiro contato com o Al, com o Alex, trabalhando mesmo em quadrinho? É, o Alex, né, entra até, eu comentei até rapidamente também disso na live do Fora do Plástico, o Alex, assim como o Wanderson, que eu acho que as duas pessoas que mais desenharam o roteiro meu, foi o Alex Rodrigues e o Wanderson. Os dois foram alunos meus em algum momento da vida, não quer dizer que eu tenha ensinado alguma coisa pra eles, mas eu lá jovem, porque eles inclusive são mais velhos que eu, um pouquinho assim, porque eles têm dois anos a mais que eu, sabe, então eu lá, sei lá, devia ter uns 19 anos, coisa assim, eles deviam ter 20, 21, coisa do tipo, eu dei aulas de quadrinho pros dois, né, não só eu, né, no caso o Mancus, outras pessoas que davam aula comigo, e acabou, ambos, na época, fizeram aula, acabaram começando a fazer uns trampos comigo também, ou um começou ajudando na aula, outro começou a fazer trampo nesse estúdio que eu tinha antigamente, né, junto com outro rapaz, então assim, a gente começou essas parcerias, né, que aí foram desembocar na produção de quadrinhos, né, mas é isso assim, quando a gente olha lá atrás, porque, pô, o Alex, a gente deve ter que começar, eu devo ter dado aula pra ele em 2002, tá, o Wanderson, eu devo ter dado aula pra ele em 2001, qualquer coisa assim, eles vão começando a trabalhar com a gente logo depois, mas a produção de quadrinhos nessa época era muito demorada, né, assim, tem uns zines lá que eu lanço, que o próprio Alex participa, depois o Wanderson também, mas a gente não conseguia produzir em tão grande quantidade quanto hoje em dia, era muito difícil de viabilizar uma obra, né, uma coisa, então, tanto que, assim, se eu começo a publicar em 2002, a minha primeira revista, que é toda roteiro meu, que não é coletânea, que não é zine também, ela é de 2007, então demora cinco anos pra eu lançar uma revista um pouquinho maior, de 32 páginas, né, nesse meio período eu vou participando de coletâneas, fazendo esses zines e tal, coisas assim, né, então ambos acabei conhecendo dessa forma, né, e o Al Stefano, por conta dessa questão do estúdio, tem também uma relação, porque tem um ex-aluno meu, muito gente boa, que ele era vizinho de um cara que trabalhava com ilustração junto com o Al Stefano, caralho, e aí, por conta disso, ele apresentou o Fabrício, que era meu sócio lá na época, pra esse cara, e a Fabrício começou a fazer uns trampos com esse cara, e como consequência, conheceu o Al Stefano, né, e aí em algum momento o Al Stefano morava muito perto, de onde a gente começou a ter o estúdio, e o Al Stefano começou a ir pra lá trampar, levou o computador dele e tal, pra sair de casa um pouco, levou o computador dele e foi lá trampar, ele fazia muito, até hoje ainda faz, é muito ilustração para livro didático e tal, e aí começou a ter as trocas, assim, ele começou também a, às vezes, dar algum curso, né, a gente começou a produzir alguma coisinha junto de quadrinhos, isso tudo foi se trocando, né, o Al Stefano é mais velho que a gente, né, assim, eu, o Alex, o Wander, apesar dele, o Samuel Bona também que trabalha comigo, todo mundo tá ali na casa dos 40, assim, 42, 43, o Al já tá na casa dos 50 e alguma coisa, ele tem ali uns 10 anos a mais que a gente, e ele começou o quadrinho, lá na época da Art Comics, quando também começou Marcelo Campos, uma galera, né, Roger Cruz, toda essa galera, e ele acabou largando, assim, ele fez vários testes para quadrinho dos Estados Unidos, mas aí tava meio demorando, ele acabou largando e decidiu trampar com ilustração, ilustração editorial, né, ele se achou ali e foi trampar com ilustração editorial, então ele ficou muito tempo afastado dos quadrinhos, né, aí eu fui trazendo ele de volta para os quadrinhos, né, começou a, às vezes, participar, ele tem ilustração dele na Naquim Descartável, aí ele vai participando depois, ele participou de São Paulo dos Mortos, aí ele começa a resolver fazer projetos dele mesmo, e começa a lançar os projetos que ele mesmo escreve, né, que ele já tinha várias ideias, desde lá no passado, desde os anos 90, ele começa a conseguir jogar essas ideias para fora, né, mas aí você tinha perguntado da Naquim Descartável, aí, assim, a Naquim Descartável, por exemplo, começa em 2005, a primeira história da Naquim Descartável, que é a Naquim Descartável 1, tem duas histórias lá dentro, a primeira história foi toda desenhada, escrita e desenhada em 2005, só que aí, nessa mesma época, rola um monte de coisa e tal, não sei o que, e não vira nada. Aí, em 2006, fica totalmente parado, e em 2007, eu lá participando da Front, desde 2006, de outras coletâneas e tal, e vem o lance do FIC, eu entro para o Quarto Mundo, em 2007 eu ganho o troféu HQ Mix de Roteirista Revelação, o trabalho que eu vinha fazendo em 2006, e aí eu falei, pô, eu vou ressuscitar aquilo, porque é uma parada que eu gosto, queria fazer, aí eu escrevo outra história, o Júlio Brilha, na época, estava fazendo uns quadrinhos comigo, é um dos desenhistas, o Wanderson é outro, a gente junta então essa revista, e a Naquim Descartável nasce com essa cara, assim, de, é uma história só, é um roteirista só, mas são vários desenhistas, porque era muito difícil para mim, na época, ter condições de contratar um desenhista para fazer uma história inteira, tal, então, meio que, pô, se eu pegar um desenhista faz um capítulo de 10 páginas, o outro faz mais 7, eu consigo juntar e fazer uma revista maior, né, também que é assim que ela nasce, né, então participa o Alex, o Alex Rodrigues, o Vânio de Souza, o Wagner de Souza, o Júlio Brilha, né, e aí vai, meio que, juntando essa galera que vai participando da Naquim até a 4, entre o Mário Cal, a partir da 2, né, tem o Mário César, chega a participar, que é o, da Poccom, né, o Laudo Ferreira, também participou da Naquim, então, meio que ali, um lugar onde eu acho que a minha escrita vai amadurecendo, para histórias maiores, então, a número 1 tem 32 páginas, a número 2 tem 36, a número 3 tem 52, e a número 4 tem 96, né, então, a primeira publicação que eu faço com uma lombadinha, né, é a Naquim 4, em 2011, né, então, assim, primeira vez que eu consigo produzir uma história que chega meira a 100 páginas, mas isso é outra época, hoje, às vezes você tem um cara ali, um artista, uma artista, tem dois anos produzindo quadrinho e lança um livro de 100 páginas, por mais que ainda seja difícil de fazer tudo isso, seja, o custo seja alto para produzir, para imprimir, etc, mas é, é um pouco mais viável do que era na época, né. É, cara, e aí, você comentou no começo da entrevista que, você teve seu auge, tem seu auge aí, e você sente que daqui para frente é só decadência e roteiro ruim, então, onde que você sente que foi seu auge, ou está sendo seu auge? Ah, é, é que assim, eu acho que tem um certo ponto ali, o que acontece, eu sempre, é, foi muito mais autor do que editor, né, assim, eu era editor de mim mesmo, ponto, né, não que eu não tenha no decorrer da minha história editado coisa dos outros, né, se pegar lá na época da Front, por exemplo, é, eu era co-editor da Front, num certo período, que é uma coletânea, é, em outros momentos, eu editei outras pessoas, lógico, eu vou estar sempre editando outras pessoas, porque eu, eu só escrevo, né, então, eu vou estar editando no mínimo o desenho dos outros, né, mas assim, e dado o momento, eu acho que eu, eu, eu produzi muito no sentido de, de dar escrita, né, é, então, pô, de dois mil e, vai ser assim, de 2002 até 2019, sempre saiu coisa com roteiro meu, né, é, todo ano, todo ano tem história minha nova, mas pelo menos de 2007, quando eu lanço a Nanquim Descartável, até 2019, não só saía coisa minha, como saía revista que eu mesmo editei com coisa minha, né, revista ou livro, né, então foi uma produção bem grande, assim, eu tô vindo ali de uma rabeira ali do último assalto sobre o tempo que estive morta, que saiu em 2019, e chega a pandemia, quando chega a pandemia, eu começo a mim, a, começo um trabalho dentro desse, desse rolo dos quadrinhos, que é editar coisas para outra editora, né, que foi a, que é a Príncipes, que é o material que eu venho fazendo de adaptação literária, já saíram 10 livros, desde 2021, que a gente começou em 2020, mas começa a sair em 2021, saíram 10 livros, tem mais coisa sendo produzida, tem mais dois para sair, tem mais três começando, então tá sempre produzindo coisa nova, e eu sinto que, assim, eu dei uma baixada na minha produção de roteirista, né, porque você vai acumulando outras coisas e tal, né, e eu comecei a escrever menos, né, mas eu gosto de brincar, eu já falei isso outras vezes, ah, já cheguei no meu auge, agora é só decadência, quem sabe em algum momento eu faça algo melhor do que eu já fiz, estamos aí, né, mas eu gosto de falar isso, que aí eu me sinto menos pressionado, né, por mim mesmo, sabe, essa coisa de, ah, o próximo trabalho vai ser o melhor, cara, ótimo, beleza, a gente tem que tentar fazer o melhor sempre, mas, mas isso também atrapalha, sabe, assim, você, você fica se cobrando, e aí às vezes você não lança nada, porque você não consegue escrever nada que você acha melhor do que aquela outra coisa que você já fez, né, eu prefiro, é, pensar que eu sou um contador de histórias, eu vou contar histórias, né, se essa história que eu tô fazendo vai ser melhor do que a anterior ou não, sabe Deus, talvez seja pior, mas espero que seja minimamente legal, né, minimamente boa, mas, é, tem hora que eu vou querer só fazer um negócio divertidinho mesmo e pronto, né, é, mas é isso, a idade vai chegando, a gente vai ficando velho. pessoal, infelizmente, a gente perdeu esse finzinho da entrevista com o Daniel, porque, acabou que tivemos estresse com a internet, e com esse estresse com a internet, a gente nunca mais achou uma data pra terminar essa gravação, mas aí a gente tem algumas respostas bem completas, e o Daniel vai voltar pro canal logo menos, pra falar aí sobre essa carreira incrível que ele tem, mas eu espero que vocês tenham curtido a entrevista até aqui, vejam ela como uma parte 1, um primeiro episódio de algo muito grande que ainda está por vir, tá bom? é isso aí, beijão, e não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, e também de que melhor que uma página dupla é só uma página tripla. Valeu, gente! Tchau, tchau!